E agora eu queria falar de geometria computacional. Geometria computacional combina, acho que é um curso muito legal para você fazer depois de análise de algoritmos. Se você gostou de análise de algoritmos, acha que aprendeu bastante coisa de projeto de algoritmos no curso de análise de algoritmos, provavelmente você vai gostar de um curso de geometria computacional. Usa várias das técnicas que você aprendeu em análise de algoritmos, como divisão e conquista, algoritmos gulosos e outras coisas. Usa estruturas de dados simples, até estruturas de dados um pouco mais sofisticadas, como umas árvores balanceadas, mas guardando umas informações de uma maneira não trivial. Então, realmente são algoritmos mais, alguns mais simples, outros mais parrudos, bonitos, todos eles voltados para problemas que manipulam objetos geométricos. Então, o foco é projeto de algoritmos para problemas que mexem com objetos geométricos, pontos, retas, polígonos, esse tipo de coisa. Usa análise de algoritmos, porque a gente vai querer saber, ah, quanto tempo eu fiz um algoritmo de divisão e conquista? Quanto tempo o algoritmo consome, né? Eu vou ter que cair numa recorrência, vou ter que resolver a recorrência, biliribororó, todo esse negócio aí, se você souber, vai te ajudar. Então, pré-requisito oficial, ela é daquela velha época que a gente deixou só 122 como pré-requisito, mas é legal você ter feito curso de análise de algoritmos, definitivamente, e um curso de estrutura de dados, você vai usar essas estruturas de dados legais. Então, é bom você estar afiado com essas coisas. Geometria, tudo de geometria que a gente vai usar, eu vou te ensinar, a gente ensina no curso, não precisa de nada muito sofisticado, não. Precisa ter uma certa noção de esquerda e direita, que eu não tenho, mas fora isso, na verdade, tem algumas noções que, se você tiver uma intuição geométrica, ajuda, mas, em geral, é autocontido nesse aspecto que pode, talvez, preocupar você. Em geral, a gente dá prova, lista de exercício e sempre tem algum projetinho, algum algoritmo que a gente pede para você implementar. E, às vezes, a gente dá também, tem muitos exercícios desses de maratona, que são de geometria computacional. O pessoal dessas maratonas gosta de geometria computacional, com razão, você vai entender, se você fizer o curso. Então, tem muitos problemas nesses sites do UVA, que envolvem coisas de geometria computacional. Então, a gente, muitas vezes, pede para vocês resolverem alguns desses problemas, dos tópicos que a gente está vendo. Então, isso a gente pede também, uns projetinhos desses. Mas, um projeto maior de implementação, em geral, a gente pede. E, às vezes, tem apresentação de seminário, varia. Os tópicos abordados são os seguintes, mais ou menos. Problemas de galeria de arte. O que são esses problemas? Por exemplo, você tem um museu grande por aí e você quer decidir onde é que se põe as câmeras de segurança, de modo que as obras de arte estão todas sendo vigiadas. Então, se é um museu de quadros, você quer que as paredes estejam todas vigiadas. Se é um museu com esculturas, que tem esculturas no meio, você quer que a área toda esteja vigiada. Você quer gastar pouco dinheiro, você quer pôr pouca câmera, né? Então, como é que você põe o menor número possível de câmeras, de modo que toda a área ou todas as paredes estão vigiadas, né? Então, tem um livro sobre problemas de galeria de arte. Um livro inteiro que fala sobre variantes desse problema de galeria de arte. Triangularização de polígonos. Eu te dou um polígono qualquer e você quer particionar o polígono em triângulos. Polígonos, isso é um caso particular do segundo problema, que é de particionamento de polígonos. No caso, no terceiro ali, né? Às vezes você quer particionar, por exemplo, se eu colocar um guarda numa sala que nem essa, uma sala convexa, ele enxerga tudo. Se a sala não tem reentrâncias, ele enxerga tudo. Então, se o meu museu é um polígono arbitrário e eu conseguir particionar esse polígono em polígonos convexos, eu posso pôr um guarda em cada polígono convexo e eu tenho, estou guardando todo o museu. Então, particionar no menor número possível de polígonos convexos, um polígono arbitrário, tá? Isso é um dos problemas que você vê em geometria computacional. Fecho convexo no plano, esse eu vou falar em mais detalhes, então não vou nem falar muito agora. Agora, e a extensão dele para o R3, você vê isso também em geometria computacional. E aí, diagramas de Voronoi, de Delaunay, que eu queria te mostrar numa figura também. E problemas de localização. Eu tenho um polígono complicado e um ponto no espaço e eu quero saber se o ponto está dentro ou fora do polígono, né? Tem aqueles truquezinhos, aqueles puzzles, às vezes, que você vê no jornal, né? E você tem que descobrir se está dentro ou se está fora, né? Ou fazer um traçado. Então, é esse problema de localização. Como é que você escreve um algoritmo que decide se o ponto está dentro ou está fora do polígono? Um polígono complicado. Interseção, né? Você quer saber interseção de polígonos, interseção de segmentos. Fazer algoritmos para achar essas coisas. Proximidade, você quer achar a par de pontos mais próximos e coisas assim. Então, todos esses tipos de problemas você vê em geometria computacional. Então, eles são todos focados para coisas geométricas. E você vê algoritmos combinatórios em geral. Analisa o algoritmo, vê várias estratégias diferentes, às vezes, para resolver o mesmo problema. Eu vou falar, então, do fecho convexo rapidinho. E aí, depois, eu queria mostrar um legal de geometria computacional. É que existem um monte de animações desses algoritmos. Como eles manipulam coisas geométricas, as animações são muito legais. E a gente usa bastante na aula. Então, quando eu te ensino um algoritmo em geral, eu vou te mostrar uma animação do algoritmo. O problema sendo resolvido por aquele algoritmo, para algum exemplo concreto. Você vai ver online o programa executando. Eu vou te mostrar já, já, nesse problema do fecho convexo. Então, o que é fecho convexo? No fecho convexo, eu te dou vários pontos no plano, no caso, vamos nos concentrar no plano. E o chamado fecho convexo, você também sabe o que é de programação linear. Se eu falar de fecho convexo, é a mesma coisa, né? É o conjunto de combinação convexa de todos os pontos que você me deu. Então, aqui no plano fica sendo essa área sombreada, que eu te dei esses pontos aqui. E a área sombreada é a coleção de pontos do plano, que são combinações convexas das bolinhas pretas. Isso daí é o fecho convexo. Então, agora, qual é o problema que a gente trata em geometria computacional? Eu te dou os pontos, então eu te dou N e N pontos no plano. E eu quero que você me dê esses pontos aqui na ordem. A borda do fecho convexo. Você deve saber de programação linear, que a ponta, essas pontas do fecho convexo, sempre são pontos da coleção dada, né? Não vai ter um bico num ponto que não seja da coleção. Então, no fundo, você vai me dar uma subcoleção da coleção dada, numa ordem específica, que é a ordem que eles aparecem na borda. É isso que eu quero. Um algoritmo que faça isso. Te dou os pontos e você me dá a subcoleção que forma a borda do fecho convexo. Tudo bem? Tem vários algoritmos para resolver esse problema. Aqui eu quero determinar o fecho convexo. Eles têm nomes engraçados, alguns, né? Incremental, embrulho para presente. Você pode pensar que para calcular esse negócio aqui, você vai embrulhando, que nem você embrulha um pacotão desengonçado, né? Então, tem esse algoritmo que lembra esse processo de empacotar um presente. O algoritmo do mesmo Graham, que fez aquele descalonamento, ele também fez um algoritmo para fecho convexo. Quick rule, emerge rule, você já vê que esse problema, ele se inspirou nos problemas de ordenação que você viu tantas vezes. Os algoritmos se inspiraram, mesmo incremental, um tipo de um algoritmo, um insertion sort, de alguma maneira. Então, tem a inspiração nesses algoritmos de ordenação que vocês conhecem. E eu queria mostrar a animação desses algoritmos e de mais alguns outros, para você ver a diferença, a velocidade, tudo isso. Mas antes de eu te mostrar as animações, só para eu terminar, eu e o Coelho fizemos um capítulo de um livro sobre geometria computacional. Fala de uns três problemas de geometria computacional, está na página também, o PDF, você pode dar uma olhadinha. Tem também geometria computacional no capítulo 33 do CLRS, para você também dar uma desafiada lá. E tem mais informações na minha página do Coelho, que já demos essa disciplina alguma vez. O Walter já deu também, o Walter de otimização contínua, ele gosta também dessas coisas, ele já deu essa disciplina também. Mas só que eu não achei a página dele da disciplina, mas ele já deu também. Caminhos e outros também.